Fala rapaziada, como é que vocês estão? Fala canal do Lucas, fala canal do Gabriel Fala aí galera, qual é a parada? Então é o seguinte, Lucas, deixa eu te perguntar primeiro Eu vou te perguntar uma coisa Vamos lá Cara, ontem a gente se falou lá no parque E eu queria saber assim, como é que tu concilia a tua vida social A gente vê no canal, mas eu queria um take teu sobre isso Sobre essa vida que tu é um atleta E como é que tu concilia essa questão de ter uma vida social E estar se preparando para um campeonato, por exemplo Bom, então essa é uma pergunta bem interessante na verdade Porque eu vejo muita gente que acaba se fechando um pouquinho Quando entra nessa vida, quando começa a viver esse estilo de vida A galera acaba se fechando, se distanciando da família, dos amigos Deixando isso aí e abrindo mão de muita coisa O que é uma coisa que é uma tecla que eu sempre estou tentando bater no canal Que é tudo uma questão psicológica, é tudo uma questão mental Se você quiser ser um cara que precisa se fechar Em prol de focar melhor em uma preparação Que seja, essa é a sua personalidade, essa é você Eu particularmente, eu nunca senti a necessidade De me distanciar de ninguém De deixar de sair De falar, pô, eu não vou sair com meus amigos Porque vai me dar vontade de comer o que eles estão comendo Entendeu? Tipo, eu nunca tive esse mindset, né? Essa maneira de pensar Eu sempre fui um cara muito aberto Sempre fui um cara muito aberto Quando se trata de socializar Da minha vida social Sempre fui um cara muito social Sempre fui um cara de muitos amigos E, mano, eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso Pra mim é muito tranquilo conciliar os dois Eu sempre tento separar ali o meu tempo Pra tudo, na verdade Eu sempre tento deixar certinho no papel O tempo que eu vou estudar O tempo que eu vou usar pra treinar Fazer meu cardio, sair com os amigos E é assim que eu concilio as coisas Eu nunca senti essa necessidade Eu admito que, mano Faltando, assim, geralmente Uma, duas semanas pra competição Eu, de fato, me fecho um pouquinho Mas isso daí é pra evitar erros Entendeu? Porque aquelas duas últimas semanas ali De uma preparação É quando a sua mente começa a lhe pregar peças Você começa a pensar Nossa, mano, eu tô me sentindo mal Preciso fazer carb up Preciso comer E aí você tá com fome 24 horas E você não sabe o que fazer Então, nesse momento Eu tento ficar um pouquinho mais quieto Mas isso daí, cara Quantas preparações você faz no ano? Então, o que são... Eu zero Não, exato, né? Mas são poucas Então, o que é uma semaninha no ano ali Pra você ficar quietinho? Assim, eu concordo totalmente contigo Assim No caso de um atleta A preparação Tipo, essa semana Peak Week, né? Que se fala É uma semana chave Que realmente você não pode cometer erros, né? Isso Eu acho assim Que tem uma... Talvez uma Peak Week Ou um período Pra uma pessoa Só que quer, sei lá Baixar Quer perder peso Quer simplesmente Entrar em forma No início Eu acho que é muito importante No início Do começo de tudo Tu criar uma... Pelo menos um período Sei lá De 21 dias Fazendo a coisa certa Entendeu? Sem quebrar muito Sem fazer dia do lixo demais Sem... Porque assim Cara É um período pequeno Mas se você começar errado já Eu acho que a coisa já desanda Desde o começo E aí tu começa a botar culpa na dieta Botar culpa no... Enfim Tudo quanto é coisa E na real Só faltou um pouquinho de... De consistência Exato E assim Tudo Como eu sempre falo no canal Eu acho que as coisas Têm que ter equilíbrio A gente tem que saber A hora de ser dedicado E a hora de ser Um pouquinho mais Solto Um pouquinho mais liberal Exatamente Tudo tem seu momento Porque assim Uma coisa É o cara Ser determinado E querer buscar o objetivo Outra coisa É ser bitolado Então assim O Lucas Ele se prepara Pra... Pra... Pra ir subir no palco Então ele tem que estar Num nível superior A um ser humano comum Né? E ele tem que fazer coisas Acima da média De verdade Então Eu acho que tipo Ele sabe O que ele tá fazendo Se você for atleta Ou não Você também vai saber Que aquela semana Que nem ele disse Aquela semana Aquele momento É temporário E não é Não vai ser assim Pra vida toda Também Então Não adianta E tipo Eu falo isso Porque assim Muitas pessoas acham Que são superiores Porque ficaram Uma, duas semanas É... Ah, eu conseguisse Não falhar Nenhuma vez Nessas duas semanas Então eu sou melhor Que todo mundo E aí eu acho que é errado Não Então eu acho que Tu tem que saber Exatamente Quando tu vai atacar Com força total E quando tu vai Botar 80% Digamos assim Exato E lembrando que Errar faz parte Cara Quem é que nunca errou Eu mesmo Cometi já diversos Erros em preparação Já fiz Refeições livres Já fiz Carbups Quando na verdade Não era pra fazer Porque como eu falei A mente te prega a peça E você começa a se sentir fraco Você fala Cara, eu preciso de um carbup E aí você acaba fazendo Coisa que não tem que fazer Então Isso também É um dos motivos Importantes De ter ali um coach De ter um treinador Um cara que vai estar Te olhando Te observando Levando a sua preparação Como eu mesmo Faço as minhas preparações Então Pra mim É um pouco Foi mal Acontece Então pra mim É um pouco mais complicado Porque Eu que tenho que controlar Eu que tenho que saber O momento exato De entrar Com o carboidrato baixo O momento certo De fazer corte na dieta O momento certo De subir alguma coisa De fazer um carbup O momento certo De fazer um Deload no treino E aí por diante Então é bem mais complicado Então nesse ponto aí É realmente muito importante Ter alguém que Esteja levando A sua preparação E o seu treinamento Sim Então Deixa eu ver Deixa eu pausar aqui Pra gente Tá Senhor Lucas Pinheiro Qual é a tua comida Limpa Favorita E a tua comida Suja Favorita Bota uma aspas Bem grande aí É aspas Porque a gente sabe Que isso não Então Vamos começar pela limpa Já que A limpa eu acho que eu já sei Ah mano Na verdade Tem várias coisas Que muita gente Consideraria uma fonte De alimento limpa Que eu particularmente Gosto muito Uma delas seria O açaí Mano Eu gosto muito Muito De açaí Achei que tu ia falar Mingau Não Também Mas só que Por ser uma coisa Assim que já faz parte Do meu dia a dia Tanto tempo Já não é uma coisa Assim que eu diria Que é a minha preferida Porque nesse momento O açaí Que é uma coisa Assim típica Do meu estado É uma coisa Que eu sinto muito a falta É verdade E que também é considerado Uma fruta Né mano Então dependendo do que você faz Se você não encher de granola Não sei o que Açúcar E aí mano É considerado Assim um alimento limpo E sim Bem saudável Então o açaí Com certeza seria No topo aí Da minha lista Mano Eu sou fã De carne Carne vermelha Eu sou louco Por carne vermelha Então Se eu pudesse Em todas as minhas refeições Comer carne vermelha Mano Eu comeria Tranquilamente E sim A aveinha Também Meu mingau de aveia Faz parte do meu dia a dia Todo santo dia Sem exceção E é uma coisa Que eu gosto muito também Já Minha fonte de alimento Aí suja No caso Galera Vamos ver se ele vai responder certo Bom Eu acho que nesse caso Deixa esse cara passar Passou o cara aí É nóis Então Minha fonte de alimento Suja preferida Vamos lá Eu acho que nesse caso Seria Não posso me arrepender Da minha resposta agora Vai logo cara Tenho uma chance Só tenho uma chance Só uma chance Nossa é tanta coisa mano Tá Então eu acho Eu acho Nesse momento agora A primeira coisa que vem na minha cabeça É cookie Cookie Olha só Eu sou fã de cookie Vocês estão ligados E eu Comer cookie é bom? É cookie mano É isso Comer cookie é bom pra caralho Ah mano É muito bom Eu sou louco Fanático por cookies Simplesmente isso Não tem muito o que falar Então o Lucas É o comedor de cookie É isso aí Beleza? É mano Não falei nada de errado Não falei nada de errado Eu corto cookie mano Então Então Bom O pessoal já sabe Qual que é a minha comida favorita É pizza né Caralho Tim pizza E Comida suja né Seria Mas se bem que dá pra fazer muita pizza Limpa E minha comida Limpa Favorita É o mingau É o mingau de aveia É o mingau de aveia Que é o mais como Porque eu gosto mesmo Assim Tipo Dias que eu poderia Comer uma coisa Tipo assim Comer o dia inteiro limpo Aí aquele dia eu quero comer Alguma coisa doce Ou alguma coisa Vai no mingau Cara eu mando mingau bicho Porque Tem bastante volume E Cara eu gosto Eu gosto mesmo Gosto muito Porque dá pra fazer De vários sabores diferentes E Cara Sei lá Mingau Mingau Tim Mingau Também É isso aí Então tá galera Foi só um videozinho Mais uma vez Se vocês não conhecem O canal do Lucas Corram lá Lucas Pinheiro Procura Cara Bodybuilder em Miami Bicho mora aqui nos Estados Unidos Já falei no canal dele E Cara Queria agradecer muito aí Teu tempo Esse treino aí Foi foda E Assim bicho Me passou muitas dicas mesmo Então acompanhe Se vocês querem ver um canal Com um cara que manja Sabe o que tá fazendo Corre pro canal do Lucas E Muito agradecido Muito agradecimento É isso aí Valeu galera Obrigado por assistir Mais uma vez É um prazer estar aqui Grande prazer mesmo Foi um prazer conhecer meu mano Pessoalmente A gente já se falava Pro Whatsapp Mas Porra Tá aqui agora com ele E aí que a gente conhece de verdade A personalidade da pessoa E mano E aí que a gente conhece A pessoa de verdade Né bicho Então muito obrigado aí Pelo convite Por estar aqui E é nóis Tamo junto Tamo junto mano Até mais Falou Falou Tchau 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 Tchau